Rodrigo Silva, em podcast com Paulo Vieira, ele fala do tempo do fim, do que vai acontecer e do que pode acontecer. Ele faz algumas pontuações importantes e eu convido você a ficar no vídeo até o final. O vídeo é méritos ao canal Paulo Vieira. Que Deus te abençoe. Há muitas pessoas que já estão pensando no mundo sem os milionários. E eu vou dar nomes de pessoas que já estão... O pior é que eu vou te dizer, isso vai acabar acontecendo. Não da maneira socialista, mas próxima disso. E eu vou dar nomes de quem está falando isso. Zuckerberg, Elon Musk... Eu quero saber se eles vão dar o dinheiro deles. Não, mas não é que eles vão dar, não. Eu vou fazer uma defesa deles nesse sentido. Você vai entender a defesa. Yuval Harari. E por que eu vou julgar isso para a Bíblia? Porque eu acho que é um momento especial de eu falar isso aqui. Bom, Paulo, independente da interpretação que cada um dê sobre a besta do Apocalipse, quem é o anticristo, quem é a besta do Apocalipse, eu acho que tem um ponto que ele é, assim, uniforme em qualquer crente que lê a Bíblia. Aqueles que acreditam que o Apocalipse é uma profecia futura. Porque tem alguns que jogam o Apocalipse para trás, eu não vou entrar no mérito da questão, os preteristas. É bom demais. É bom demais. Mas quem acredita no Apocalipse futuro tem uma coisa em comum. O anticristo, ou a besta do Apocalipse, será um governo único, moeda única, mundial, que mexerá na economia em nível mundial, demandará adoração em nível mundial, e será um divisor d'águas para aqueles que estiverem vivos, porque vai dividir a humanidade entre aqueles que são fiéis e têm o selo de Deus, ou aqueles que são infiéis e têm a marca da besta. Eu acho que esses pontos que eu elenquei aqui são comuns, seja a pessoa da igreja presbiteriana, batista, católica... Vamos lá de novo, o que vai separar? Não na ordem que eu citei, mas vamos lá. Ele será um governo mundial, que ele terá um controle mundial da economia. Ele vai dividir a terra. Mas tem uma moeda única, não? Uma moeda única. Economia, moeda única. Vamos explicar isso aqui. Ele também dividirá o mundo entre aqueles que são fiéis a Deus e têm o selo de Deus, e aqueles que são infiéis a Deus e têm a marca da besta. Marca da promessa e a marca da besta. Marca da besta. Não vai ter neutro. Não vai ter pessoas que vão estar com o pé de um lado e do outro. Não vai ter raimundo. Não vai ter raimundo. E ele também é algo que tem a ver com a adoração, porque ele vai exigir ser adorado. Como Nabucodonosor. Como Nabucodonosor lá. Tá certo? E um último elemento que eu poderia colocar. Por isso que eu falei, eu vou defender um pouquinho o Elon Musk e tudo mais aí. Não tudo que ele fala, mas esse detalhe. Não será uma ditadura. Pelo menos não na aparência. Porque diz que os povos da terra se maravilharam seguindo a besta e dizendo quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Então, ainda que tenha um viés ditatorial, ele não vai aparentar na propaganda como uma ditadura. É uma narrativa bem feita. O povo vai querer. O povo vai adorar a besta. Bom, agora a gente já sabe disso. Olha para que o mundo está caminhando. O próprio Elon Musk falou, gente, eu não estou falando a minha vontade. Não estou falando que é o que eu quero. É o que vai acontecer. Eu li esses dias uma matéria do Fórum Econômico que diz que até o ano mais ou menos 2030, pelo menos cerca de 30% dos empregos que hoje existem vão desaparecer. Quero deixar bem claro uma notinha aqui. Gente, 2030. 2030. Nós estamos em que ano? É. 2024. Quer dizer que em seis anos, 30% dos empregos... Que hoje existem desapareceram. O Yuval Harari chega a dizer que esse governo único se desenha até 2050. Esses nomes que eu estou dando aqui não são pregadores da Igreja Batista, da Igreja Adventista, da Igreja Assembleia de Deus. São homens de negócios. E convenhamos, você pode ter suas discordâncias do Elon Musk. Mas é um cara que fez sucesso e está aí. É. Está multimilionário. Eu posso discordar do método... Multibilionário. Bilionário. Eu posso discordar dos métodos dele, eu posso ter filosofia, mas assim, o cara era um pobre na África do Sul e hoje está aí. Então vamos respeitar esse lado. Não é uma pessoa que fala coisas sem pensar. Não, não. Pelo menos no mundo empresarial, não. E o que faz é extraordinário. Extraordinário. Porque a pessoa tem um ditado assim, foguete não dá ré. O dele dá. O dele dá. Literalmente, o foguete dele, e eu já vi isso pessoalmente, vai, quando chega na estratosfera ou por ali, a cápsula se descola e continua voando. E o foguete, que é o motor propulsor, ele não se perde no espaço. Não vira lixo espacial. Ele liga outros propulsores e desce. E pousa no local de onde decolou. E toda a estrutura do motor do foguete é reaproveitada, tornando o foguete dele 15% do preço dos outros foguetes que não se reaproveitam. Não no reino, mas no mundo dos homens. Se isso não é sucesso, o que é? Não na ótica do reino, mas na ótica dos homens, ele chegou lá. Então, por isso que eu estou dando essa autoridade, entre aspas, para dizer que o que ele fala não é uma coisa... O que ele fala? Ele fala justamente isso. Ele falou isso em duas ocasiões públicas. E o que ele fala é respaldado pelos outros nomes que eu dei, inclusive o Val Harari. Uma vez ele falou isso no Fórum Mundial, que teve, esqueci qual foi o país, e a segunda vez ele falou para um grupo de vários empresários, inclusive árabes, do petróleo, na Inglaterra. E ele fala assim, a inteligência artificial, que muita gente tem medo, ela está para substituir o emprego. Só que nós temos uma diferença. Eu estou misturando um pouco a fala dele com a do Yuval Harari, porque tem na mesma direção, só apenas pegando o queijo de várias vacas aqui. Na Idade Média, quando chegou a Revolução Industrial na Idade Moderna, 1700 e pouco, já está na Idade Moderna, a Revolução Industrial fez o seguinte, o sujeito que antes fazia a cadeira, desde cortar a árvore na madeira, até pregar e passar o verniz, agora ele só ficava apertando um parafuso. Ele perdeu aquele emprego de marceneiro que ele tinha. E teve a força do vapor agora. Do motor Robert Funtum, que inventou o navio vapor, depois a locomotiva e tudo mais. Marca em Revolução Industrial, o uso do vapor na produção fabril. O camarada perdeu aquele emprego de artesão, mas virou operário. Virou operário. A burguesia. A burguesia e o proletariado. Virou operário. Só isso. Só que agora, nós vamos ver de novo essa Revolução Industrial, mas num outro viés. Aquela pessoa que trabalhar na empresa, ele não tem para onde ir. Naquela época da Revolução Industrial, ele saiu da vida de artesão para a vida de operário. Agora ele vai sair da vida de operário para ir para lugar nenhum. Porque a inteligência artificial vai substituir. Então, um exemplo simples. Nos Estados Unidos, você falou, contou a história aí, você abasteceu o seu próprio carro. Aliás, você estava contando na hora do almoço, não foi aqui? Você mesmo abastece o seu carro. No Brasil, a gente ainda tem frentista, por quanto tempo? O motorista vai desaparecer também. Amigo, deixa eu te falar aqui algo atual. Eu quero fazer um vídeo. eu entro na inteligência artificial, um programa de inteligência artificial. Eu peço, escrevo o vídeo, eu quero um vídeo assim. E ele traz. Exatamente. Eu quero escrever um livro e traz. Eu quero uma imagem. Meu sogro chegou para mim, o design fez isso, isso e isso aqui. Para um livro que ele está escrevendo sobre pão e vinho. Eu olhei e disse, ah, não gostei não. Mas espera aí. Inteligência artificial. Faz uma capa para mim. Eu quero uma capa para um livro assim, 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 que fale de pão e vinho, que passe essa mensagem. Me faz duas, fez duas diferentes, escolhi uma, tá aqui. Ai, que lindo. Sabe quanto tempo durou? 30 segundos. Quanto você pagou para a inteligência artificial? Ali eu teria um designer, ali eu teria um chefe de designer, ali eu teria... 30 segundos eu fiz a capa do livro do meu sogro. Fotografia. Eu quero uma foto de um homem assim, com uma mulher assim, e uma criança. Pum! Quantas pessoas? Isso é o mínimo. E eu vi o robô do Elon Musk. Eu estava em Los Angeles, na loja da Tesla, e estava lá o robô que eles estão fazendo, que vai fazer trabalhos braçais em casa. Exatamente. E vamos além, supermercado. Vou dar uns dois exemplos só para cair no apocalipse. Supermercado. Já tem alguns supermercados na América que estão funcionando assim, na Europa também, que você entra, não tem nenhum... Atendente, caixa. Nada, nem nada. Você entra, a tela, já pega o seu rosto. Pega o seu rosto, automaticamente, já sabe que você é credenciado. Você entra, eu quero comprar essa xícara, eu coloco no carrinho, eu tirei da gôndola, botei no carrinho... Já marcou. Já computou. Não, não vou levar essa caneca agora, não. Devolvi para a gôndola, ela já estornou. Eu pego aquilo ali, eu saio do supermercado, e já está no meu celular lá quanto que eu gastei. Não vai nem passar cartão. Não, aí você sai do supermercado, entra num carro que não tem motorista, e que você diz, eu quero ir para tal canto. E você olha, ele já, ele já computa, o débito da tua conta corrente, e o carro sem multa te leva à tua casa. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, aí chegou, você entrou, já identificou que você na portaria, não tem porteiro, desculpa o rosto, abriu para você... Olha quantas pessoas vão ficar desempregadas. E mais porteiro saiu. 75% da população mundial, é a previsão, estarão desempregados até 2050. É claro, deixa eu abrir uma nota de rodapé aqui. Há uma deep mind, algumas organizações que estão querendo discordar disso e reverter. Claro, porque ganham dinheiro com isso. É, porque o pessoal fala, não Rodrigo, isso é mentira, porque tem gente, não, não, tem organizações que estão indo contra e querendo resistir à inteligência artificial, etc. Mas de modo geral, é um caminho sem conta. Vou contar um caminho que aconteceu no Vale do Silício. Eu estava lá no Vale do Silício, num evento do Vale do Silício, e um cara da tecnologia, e eu falei isso, amigo, pá pá, e o desemprego? Porque vai ter gente desempregada assim, assim, não, não vai, a tecnologia vai criar empregos, vai criar empregos, mas vai tirar muito mais empregos. Quando é que vão estar os motoristas dos ônibus, dos táxis, dos caminhões? Elon Musk já fez o caminhão sem motorista, ônibus sem motorista, já estão testando aí os Estados Unidos inteiro. Eu estava lá nos Estados Unidos agora e passou o ônibus sem motorista dele. Com maior precisão que o ser humano. É, tinha um cara assim, de braço cruzado lá dentro, mas quem estava pilotando era o próprio caminhão pilotando. Com muito mais precisão, a chance de um carro autônomo bater é um para um milhão. Um para um milhão não vai ter batida mais de carro. Ninguém vai cochilar, dirigir embriagado. E o robô? E o robô que não cobra décimo terceiro, férias, que não passa mal, que não engravida. Esse é o fim. Não te leva na justiça? Não te leva na justiça, não mente sobre o que fez e o que não fez. Está entendendo? Então, isso é fato. E aí? Agora, aí que está. Esse mundo tecnologizado, com 75% da população sem ter o que fazer, a previsão, tanto do Elon Musk quanto do Yuval Harari, é o seguinte, só tem um jeito dessa sociedade não eclodir. o governo vai ter que assumir as rédeas da economia de uma maneira aparentemente ditatorial. De que forma? Como apenas um pouco vai trabalhar, então vão continuar tendo ricos, porque o Apocalipse fala todo grande e todo pequeno, todo escravo e todo livre, então a marca da besta não vai ser um socialismo. Por isso que eu acho que o socialismo não é, porque o socialismo não tem o rico e o pobre. Tem, o socialismo tem, o que manda, tem o governo que manda e os amigos do rei que são amigos do ditador que são ricos e não é pobres, são miseráveis. São miseráveis. Agora, veja bem, o governo vai controlar isso e a ideia é que o governo vai dar, vai ser o acionista majoritário de tudo que é produzido no mundo, tudo vai para o governo e o superávit. E o Elon Musk vai dar a empresa dele para o governo? Não, não, não é que ele vai dar, ele deixa bem claro, não é uma coisa que eu quero, não é uma coisa que eu desejo, não estou defendendo, eu estou prevendo para onde estamos caminhando. Então, a maneira do governo fazer isso. Sabe o que eu acredito? Nos meus alfarrabos noturnos, nas minhas anotações noturnas, que todo robô e toda automação vai pagar imposto. Ah, vou botar um robô naquela fábrica de carro, ele é tributado. E a tributação sobre ele vai pagar o número de pessoas que ele está substituindo o trabalho. Exatamente. Uma automação do chat de PT que tira o designer, que tira o copy, o texto comercial, vai pagar o imposto. Mas você está coberto de razão. E vai pagar o imposto e esse imposto vai bancar as pessoas que ficarem em casa. Pois é, só que esse imposto, se ele for demasiado, o governo vai ser o seu acionista majoritário. Já é, né? Já é. Sabe essa frase que a gente fala de... Eu tenho um sócio, meu grande sócio é o governo. ...de taxar as grandes fortunas? A gente ri e ridiculariza isso, mas existe um lastro teórico. Repito, pessoal, só para deixar claro, Paulo. Paulo, eu sei que isso está claro para você, mas deixa eu apenas explicar para quem está assistindo. Eu não estou aqui defendendo nada do que estou descrevendo, nem estou fazendo um exercício de profecia. É de futurologia. Qual a diferença? O profeta, quando ele é inspirado por Deus, é claro, ele fala algo que vai acontecer é daquele jeito. E acontece. Acontece. O futurologo, não. É como uma pessoa da Bolsa de Valores que entende e fala assim, Paulo, investe aqui nisso porque o mercado está apontando para isso. Ele pode acertar ou pode errar. Esses exercícios de futurologia dizem que o mundo está caminhando para isso, não há defesa. Então, quando o governo se torna o maior acionista porque ele está cobrando impostos cada vez maiores, você vai continuar tendo a sua riqueza. mas o imposto está fazendo com que o governo gerencie mais do que entra de lucro ou de superávit para ele. O governo vai pegar todo esse material e vai projetar em forma de como se fosse uma pensão alimentícia. Até o Yuval Harari é interessante porque, sendo israelense, ele faz uma comparação que isso já existe hoje. Em Israel, você sabe que tem o partido religioso que está lá com o Netanyahu. Os ortodoxos. Os ortodoxos, os ortodoxos. E esses homens, eles não trabalham. Eles vivem para estudar a Torá. E são mantidos pelo governo. Pelo governo e a esposa que trabalha fora, né? O governo mantém... A esposa... A esposa trabalha. E o governo mantém uma pensão para eles lá. Não precisa ir longe, não. Mesmo fora de Israel, uma pessoa hoje, por exemplo, que sofre um acidente muito sério e é encostado no INSS, o governo dá um salário permanente para ele que ele não pode trabalhar mais. É o mesmo princípio. Você vai ter uma grande maioria, uma maioria absoluta da humanidade que não tem como trabalhar porque a máquina está fazendo. Então, o governo vai dar uma espécie de pensão do INSS para todo mundo. É um dinheiro para você ficar em casa. Só que vai ser um dinheiro o suficiente para você ter uma vida razoável. Vai ser mais do que a pensão hoje. Só que esse dinheiro vai ser todo controlado pelo governo. E isso só vai funcionar se o mundo caminhar para uma economia global única e um governo único. Porque hoje, nós temos, Paulo, e aqui para mim isso é formidável de falar, eu aproveito a sua audiência para esclarecer isso. Para que Apocalipse 13 se cumpra, tem que ter algumas condições que só existem em nosso tempo. Onde se cumprem são aqueles acontecimentos que são todos pautados num evento universal. Mundial. Até hoje na história, por isso que eu não marco a data para a volta de Jesus, eu não sei quando é. Nós estamos fazendo aqui uma observação. Mas tem algo que está acontecendo na história hoje que nunca aconteceu. Evento mundial. Ou possibilidade de um evento mundial. Primeira Guerra Mundial. Não foi mundial. Europa. Europa. Segunda Guerra Mundial. não foi mundial. Você entendeu? Primeira Guerra Mundial foi Europa e África. O norte da África. A segunda pegou a Ásia porque pegou o Japão ali. Você está entendendo? Pegou a Ásia, África, Japão. Exatamente. E o Oceania. O México não entrou. Então a gente chama de Segunda Guerra Mundial, mas não é mundial. Mesmo os grandes impérios do mundo, Pérsia, Assíria, Pérsia, Babilônia, Roma, eles não dominaram o mundo inteiro. O Roma não dominou a China. Agora, olha que interessante, nós saímos de uma pandemia. Eu até não vou falar o nome para não ter problema de entrega do vídeo, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Foi o primeiro evento realmente mundial da história. O primeiro evento mundial da história foi esse. Aliás, deixa eu corrigir minha fala. Para quem acredita na Bíblia, teve um outro evento mundial que foi o dilúvio. Depois do dilúvio, o único evento de fato mundial, literalmente mundial, não simbolicamente mundial, foi essa crise sanitária que tivemos. Teve a peste bubônica, foi na Europa, teve a gripe... A gripe suína. Teve a gripe espanhola, que foi Portugal, Espanha, mas na Espanha. Exatamente, mas sempre aqui, o ebola, que foi lá na África, essa não. E, olha que interessante, as pessoas continuavam divididas, tendo o seu pensamento. Quem é político de direita teve que usar máscara, quem é de esquerda teve que usar. O iraquiano usou, o iraniano usou, o israelense usou e o palestino usou. Todo mundo usou a máscara. Uau. Pela primeira vez na história, eu já posso agora falar um evento, hoje, em escala mundial. É em escala mundial, no sentido literal da palavra. Tá certo? E hoje, nesse prognóstico, nessa futurologia que esses nomes que eu dei estão citando, nós temos uns quatro ou cinco elementos mundiais que são perigosos se não tiver alguém que os controle. Eu gosto de comparar, Paulo, que esses eventos são como crianças hiperativas numa casa repleta de material cortante e inflamável sem a supervisão de um adulto. Você não ia deixar um filho seu numa casa dessa. Precisa de um monitor ali, de uma supervisão de um adulto. Pois é. O mundo está com essas crianças hiperativas hoje no mundo sem um adulto. Quais são essas crianças? Internet. Quem controla a internet em nível mundial? Não, os Estados Unidos controlam. Não, estou falando controlar no sentido de dar regras em nível mundial. Não. Você sabe que um camarada pode começar a botar um monte de vídeo falando mentiras sobre você se ele estiver hospedado no... Amigo, sabe o que fizeram agora? Pegaram um vídeo de inteligência artificial com a cara do dono da empresa, mandou o vídeo para o WhatsApp para um funcionário da tesouraria mandando mandar dinheiro para tal conta. E o cara mandou, só que era um vídeo de inteligência artificial. O cara perdeu o dinheiro, foram milhões e milhões e milhões. Pois essa é a segunda criança hiperativa. Uma é internet, a outra é inteligência artificial. Quem controla? Eu mesmo estou sendo vítima disso. E as duas caminham juntas. Você sabe, eu aproveito a sua audiência aqui, tem um vídeo que rola para todo lado, eu não quero dar ibope para eles também, mas como aparece como propaganda de um camarada de idade contando uma história que a mulher dele estava doente, que ele encontrou um elixir lá que cura tudo e tal. E o amigo dele, Rodrigo Silva, mostrou um documento do Egito que traduz isso aqui e tal. O sujeito não existe. É um velho de inteligência artificial. Gente. Nem existe. Não é uma pessoa que está usando de má-fé, não se fala com isso. Não existe. É uma inteligência artificial. Uma imagem produzida de inteligência artificial. Nós falamos da internet, inteligência artificial, quer ver a terceira criança dessa casa hiperativa aí? Tráfico de drogas e de armas. Sem uma legislação mundial, como é que você controla isso? Quarta criança hiperativa nessa casa aí? Economia. A economia hoje, ela é a coisa mais delicada e você sabe disso, eu estou falando do padre nosso para o vigário, a coisa mais delicada que existe hoje é a economia porque ela está sustentada em boa parte em especulação. É um mercado tenso, nervoso, é bolsa de valores com altas e baixas de dólar, de câmbio, às vezes a declaração de um ministro faz cair a bolsa de valores. Você que você é um camarada equilibrado e que sabe como lidar, mas você sabe do risco que às vezes a declaração de um ministro pode fazer perder uns 5 milhões de reais. Isso acontece. Se você tem feito nada errado. É que compram ação, diluem, várias pessoas comprando uma ação, a ação explode, quando explode eles vendem. E não tem lastro às vezes. E ela despenca. Exatamente, então é muito arriscado. E além disso, você sabe que há pelo menos uns 40, 60%, eu não lembro esse valor errado, entre 40 e 60% da economia mundial está na mão de duas mil e poucas famílias. O PIB. Então isso é muito sério, a distribuição de renda. E a última criança que eu poderia falar é a questão ecológica. Eu sei que tem toda uma questão nacionalista, patriótica, que a Amazônia é nossa, eu reconheço isso, mas eu também reconheço que se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro vai perecer. A Amazônia é a questão ecológica. A Amazônia é a questão ecológica.